Eu vou no castelinho. Pô, não divide isso não, mano. Não dá pra dividir, viagem. Tranquilo. Não precisa, não precisa nem tanto de loot. Não, é uma SCAR. Só uma SCAR que eu preciso. É, uma SCAR. Só preciso de uma sniper. Se eu tiver com uma SCAR, um kit ou um vira-vira, eu já tô feliz. Pô, pouca coisa, hein. Não, só três IPs. Quem diria que a gente já tá falando isso. É, quem diria. Quem diria, né? O mundo da voltas. Já diria... Os... Os grandes filósofos. Perder a piada. Não, não, não. Eu ia ter a fé, é a fé. O mundo da voltas. Não posso mais parar. É só correr atrás. Nem tudo mudou. Foi, foi. Conseguiu salvar. Parabéns. Quem jogou Granada? Ah, foi o jogo. Eu não. Quem você acha? Longe pra caralho. Caralho, tá levando crédito, diabo. Quem você acha que faz isso? Quem você acha que faz isso? Eu punho. O chamei longe. Mas não, mas não muito. Matar umas cabeças. Muito preciso, meu garoto. Ah, nem dançou. Nem dançou. Ah, puto. Esse granada de fumaça pra mim é muito inútil. Sujão, velho. Essa granada de fumaça não serve pra nada, velho. Sinceramente. Pra mim também não. Tão trocando aqui. Tão trocando aqui no... Tiro tá muito perto. Aqui na frente. Deve estar nessa primeira casa aqui. Tá vendo eles? Tô vendo aqui, tô vendo aqui. Aqui, aqui. Paguei no chão aqui, ó. Deitei um. Deitei um. Deitei outro. Morreu direto, caiu direto. Não deve ser mais, eles estavam tratando. Claro, eles estavam tratando. Ali, ó. Os caras no chão aqui. Tá aqui na construção. Não, tem mais gente aí, tem mais gente aí. Tem mais gente aí. Ah, eu derrubei um. Derrubei um também. Tem um kit aqui, ó. Tem sniper aqui, eu peguei já lá, né? Porque nós já fica. Caralho. Viado, não vem da disputa aqui, puto. O Zéu. Não. Ah, pô, pisse. Pô, pisse? Que safado, cara. E eu? Fafado, viado. No meio do tiroteio, cara. No meio do tiroteio, cara. No meio do tiroteio. Como é que é? Tu tá reclamando? Vou, então. Valeu. 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 Tá aqui, aqui. Começar, já. Tá aqui, tá aqui o cara. Peguei. Em cima da casa que a gente matou os caras. Tá. Cadê? Tava aí. Não vi pra onde foi, não. Deve ter entrado na casa. Não. Deve ter vencido com o chave. Aqui, ó. Pra casa de cá, não foi, não? Era uma mulher de toca, azul. Toca azul? Coisa. Cuidado com o trap, hein? Não vai ninguém aqui, não. Na casa acho que não tá, não. Que susto, cara. Tá na casa. Tem que quebrar, não. Ó, o gás tá vindo. O gás tá vindo, hein. Essa vai se salvar. Vambora, vambora. Vai viver pra contar a história. É, essa aqui vai ficar. Velho, eu acho que todas as vezes que a gente jogou, o safe fechou aqui. É. Nenhuma vez fechou pro lado de margens. É, mano. Até agora só fechou por cá. Não, fechou torre em torta. Tinha fechou torre em torta, né? Não, mas até agora não fechou em colina, tá ligado. Os caras aí na frente. Os caras aí na frente, Piss. Beleza, beleza. Vamos por cima. Ah, tá vendo lá? Criando lá, ó. Ó, já vi, já vi. Na casinha, né? Você tem na casa aqui. Você tem na casa aqui. Tá ligado, tá ligado. Todos os snipers já. Só que eu não tô vendo eles. Estão trocando. Estão trocando aqui na frente. Estão trocando aqui na frente. Estão em cima dessa casa aí? Tá. Não sei. Acho que desceram. Provavelmente tá. Provavelmente tá aqui. Eu já tava a descobrir agora. Não. Tão dentro da casa. Matei. Tô com medo. Isso, velho. Nossa. Tirou? Tinha um tiro só. É isso que dá. Ficar sem escudo, velho. Tu cair sem escudo é um tiro só, tá ligado? Sem escudo é foda. Sem escudo é foda. Ainda mais no Skaf. Contra o Skaf. Mas eu acho que as caras dele eram lendárias, por isso. Ah, deve ser. Ah, vai. Tem vira-vira aí, piso? Tem, tem sim. Tá de boa. E tem outro aqui? Hum. Acho que é porque as caras lendárias, tá ligado? Aí fica complicado. Ué, dretário aqui não tá foda. Vira-vira tá sobrando aí? Não. Tu tomou foi de sniper, não foi não? Não. Acho que foi de sniper também, pelo som. Não. Eu atirei nele de sniper. Tem um tiro aqui? Ah tá. Não. Eu atirei nele de sniper. Tem vira-vira sobrando aí não, vocês? Não. Eu tenho dois aqui. Eu tô com kit médica aqui. Drop aí pra mim. Lutearam, cara. Já é aqui. Você matou? Já é aí. Vou morrer. Você jogou, né? Se tiver. O Eren não tá de sniper? Que isso. Eu não tô, não. Sabia que tu ia pegar, velho. Caraca, o moleque larápio, cara. Você tem muita bala aí? M4? Não. Tem não já. Tem 40. Eu tenho 12 aqui. Dropei demais. Pô, louco. Valeu. Precisa matar mais gente, velho. Precisa de bala. É, pessoal. Eu não tenho que lutear. Não tenho que lutear mais. A essa altura do jogo, lutear é complicado. Ah, atira aí, ó. Em cima. Em cima aqui, ó. Acho que é na F-Terras. Aí, fechou longe de viado. Se liga aí. Olha ali, tô vendo. Olha ali, tô vendo. Olha ali, tô vendo. Olha ali, tá ali o que eu tô vendo. Caiu. Tem outro ali. Escapou. Ele tava tentando com quem? Passou, passou. 30, 30. Ele tava tentando com o cara ali que tava aqui. O Jota matou, eu acho. Não foi que eu matei não, infelizmente. Teve um que fugiu, vocês mataram? Não. Não. Fugiu, fugiu. Aí, aqui, aqui, atrás de você, Vinicius. Na sua frente, quer dizer. Tá chegando aqui. Aqui dentro, tá se curando. Ah, eu vou matar. Sem dó. Sem dó. Matei. Sem dó. Direto. Tem loot que ainda, tem loot que ainda. Calma. Preciso de bala de M4, viado. Tô com 17 balas, mano. Quarenta segundos. Pera aqui, Jota. Preciso de bala. Eu não peguei bala do cara, não. Só matei, mano. Tem bala de sniper aqui, ó. Tem bala de sniper aqui, ó. Vambora, vambora. Eu tô com sniper, eu preciso de bala. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Vambora, vambora. Eu devo ter também. Eu tenho também. 114 bala de sniper. DROPA aí. Tem gente que deu dois bala de sniper. Ele nem tá de sniper. Esse é o Jota. DROPA aí. Tem que dropar agora? Pode ser, dropa aí, velho. Não, tem 14, né? Aqui impacta a gente, impacta a gente. O gás tá vindo, o gás tá vindo. Vambora, vambora. Caralho. Acabei a minha bala de M4, viado. Eu preciso matar esses caras pra pegar bala. Vai, eu não tenho que descer isso aqui. Caralho, tem uma galhela. Não, eu tenho pra descer. Cadê ele? Deitei um. Caralho, eu vou te dar de cara aqui. Olha o safe, viado. Pega vira-vira, pega vira-vira em barra. Peguei vira-vira, peguei vira-vira. Peguei vira-vira, peguei vira-vira. Alguém leva o kit aí. Hum, tem cara em cima. Peguei vira-vira. Peguei vira-vira, peguei vira-vira. Porra, não peguei bala não, viado. Deixa a bala pra mim, pelo amor de Deus. Pega o loot aí, sai correndo e a gente droga. Peguei vira-vira, peguei vira-vira. Tem RPG, pega aí, Jota. Não, só passa do safe que a gente tá cheio de vira-vira. Só isso. Tem gente ali na frente, ó. Criando ali embaixo ali, ó. Não, calma, segura. Eu tenho kit médico aqui, eu tenho kit médico aqui. Calma aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Reúne na casinha, ó. Reúne na casinha. Toma aqui lá ainda, toma aqui lá ainda. Não, eu tenho fogueira, eu tenho fogueira, eu tenho fogueira. Não, vou usar o vira-vira aqui. Não, nem tem que usar fogueira. Drop o kit aí. Drop o kit aí. Drop o kit aí. Tá bom. Ah é, pode querer, vou usar o kit, pode querer. Aqui ó, vou largar 100. Larguei. Larguei sim, pega. Eita, peguei sem querer. Drop aí. Drop aí. Devolvi 112, só porque eu sou ligado. Peguei, peguei. Drop pra mim. Larguei sem, calma. Você tá com o sniper aí, Piss? Tô. Piss tá no sapatinho, drop a bala de M4 aí, velho. Não, eu tenho bala, eu queria saber se você precisava. Ah tá, não preciso não. Eu tenho só 100 balas, tipo. Eu tenho 100 balas só. Vambora, explica o nosso kick. Calma, 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 calma. Aqui ó, Vitor. Ah, você já tá com... Eu tô pegando uma vira-vira. Já tá ocupada lá ainda, tá? Tô com dois vira-viras. Eu tinha visto uns caras construindo, não lembro aonde. É, eles subiram a montanha aí, ó. Aqui na frente aqui ó, no SO. Vai ter que subir então, vamos ter que subir. Aí tem gente ali ó, vindo ali ó. Do SE, 120, 120. Tô ligado, tô ligado. Direto da linha do varejo. Você pegou RPG, né? Aqui, tem um cara que vem na frente. Peguei, peguei RPG. Bazuca! Lopei. Caralho. Ropei um. Mas eu não quero o poder não. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Ah, Highlander? Cadê? Ficou o Federo. Matou, caiu direto. Tem outro RPG aqui ó, pulo. Só vou pra isso. É, o maluco, o maluco usou de tiro. É, é, é. Tem cara ali, tem cara aí. Maluco usou bazuca de fuzil. Bazuca de perto é muito, sei lá. Não, maluco, ele usou de fuzil lá, bazuca, viado. Alguém tem, alguém tem... Tava os caras ali subindo ali. Distraia eles aí, distraia eles aí. Tô usando vira-vira, tô usando vira-vira. Tem vira-vira, sabra não vai. Tamo aqui, Vinícius, tamo aqui. Dropei aqui do meu lado. Ali em cima, Jota. Porra, não tô vendo essa obra aqui, tá me fudendo. Em cima do morro aí. Sai, viado, tá acabando minha visão, viado. Eu? É, é, mó cabelão na frente. Tá ruxando aqui. Aqui, achei, achei. Ai, meu monitor ficou preto, viado. Explodiu, tu matou ele, relaxa, tu matou ele, tu matou ele. Faltam três, soltam três. Ó o gás, ó o gás. Monitor, fica feio, meu monitor. Fica feio, monitor. Clutch time aqui. Chega aí, chega aí. Não, tô com bastante bala já de fuzil, quem tá precisando? Toma aqui, Jota, toma aqui, toma aqui, Jota. 500 balas, 500 balas pra você. Tô com 500 também. 200 de sniper. Vamos vascar não. Aí, Jota, fala tu, quantas balas você tem de minigun? Ô Jota, você precisa de bala de minigun de RPG? Caralho, 999, viado. Eu tô ligado que tu tem. Caralho. Três pessoas. Sete balas de RPG é só falar. Ai, na moral, eu tenho 600 balas de sniper. 600 balas de sniper. Tô com 200 sapentas. Eu tenho tantas balas de... Vamos vascar não. De... Lançar granada. Sete nego, sete nego. Quatro pessoas. É, pode escrever. Linder, cadê você? Toma aqui. Não, isso já tem. Sobe aí que eu vou fechar atrás. Pega aqui, Jota, pega aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Olha a condição gigantesca ali. Será que tem gente? Ah, pode crer. Não, tem não. Tem não, tem não. Será? Aqui, aqui, na frente. Pera aí. Ah é, pode crer. Manda RPG, Jota. Boa. Jota, minigun. Roubei um. Matei. Aí, boa. Faltam dois ali. Foram caros. Foram caros. Foram caros. Foram caros. Foram caros. Vamos embora, vamos embora. Tô aqui já. Ele tá aí? Tá atrás, tá atrás, tá atrás. Tá atrás, eu vi. Puxou. Acertei ele. Matei. Falta um, falta um. Onde viado? Cadê esse cara? Ele tá atrás, ele tá atrás. Parado, separado, separado. Parado. Tá atrás, viado. Tá atrás aonde, velho? Aqui, ó. Tá atrás da gente? É, olha ali não. Bala nele. Batei, porra. Aí ele não fala onde que tá. Não, porra, ele tava atrás de mim. Onde vocês estão? Ele tava aqui, ó. Esse Jota, moleque. Toma, seu rapaz. Caraca. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. O Jota não fala porque ele quer pegar kill. Eu falei atrás, porra. Mano, meu Deus do céu. Ele não fala porque ele quer pegar kill. Porra, pelo amor de... Esse duro é nojento, cara. É nojento. Matei cinco. Matei sete. Paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.